Oi Moacir, ótima tarde pra você e pra quem nos acompanha. Moacir, durante ontem a gente falou sobre aquele confronto policial que ocasionou na morte de dois homens. Tudo isso aconteceu lá na cidade de Gurupi e ontem a gente trouxe mais detalhes com relação a este caso. E hoje a gente volta aqui pra trazer mais informações, porque os dois policiais militares envolvidos neste tiroteio foram ouvidos pela polícia. O caso está sob a responsabilidade da 3ª Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa. Segundo a Polícia Civil, um inquérito policial também será aberto para investigar este caso. Pra quem não se recorda, o que aconteceu na verdade foi que a polícia estava lá na cidade, em patrulhamento, fazendo as buscas ali mesmo na cidade pra trazer um maior conforto, uma maior segurança pra população rotineira. E aí eles acabaram observando um veículo, pessoas com atitudes suspeitas e então decidiram fazer ali a abordagem. No momento em que a viatura se direcionou ali para o veículo, ambos acabaram ali abrindo fuga, né? Abriram fuga ali no veículo e aí junto com a fuga também abriram fogo. Ou seja, efetuaram diversos disparos contra a polícia militar que, segundo eles, é claro, revidaram ali a injusta agressão. Onde aconteceu ali este confronto, né? Ali numa estrada de chão, próximo à Residencial Madrid e não durou muito. Logo, eles acabaram sendo ali baleados pela polícia e acabaram morrendo ali no local. Mas que agora os policiais aí foram ouvidos, a gente vai seguir aí acompanhando este caso e tendo mais novidades, a gente volta aqui trazendo...